Qual é o teu segredo? Do que você tem medo? Não sou nenhum brinquedo que pode se quebrar Me dê algum motivo por não estar contigo Quero saber se você tem um novo amigo Que ama você como eu amei E que também vai te proteger E te dar o que eu não te dei Me desgrace, me odeie Só não esqueça que eu amei você Me difame, me odeie Só não esqueça que eu amei você Eu fui aos céus com você E ao inferno também Depois de rir as nuvens quase caímos no chão Amar é muito fácil Difícil é esquecer Que um dia todo o amor que tinha Dei pra você quando percebi Que não foi demais Era muito tarde pra voltar atrás Pra te dar o que eu não te dei Por isso Me desgrace, me odeie Só não esqueça que eu amei você Me difame, me odeie Só não esqueça que eu amei você Me desgrace, me odeie Me desgrace, me odeie Só não esqueça que eu amei você Você Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto